Olá, bom dia! Agora são 9 horas e 58 minutos e o Boletim em Tempo desta quarta-feira está começando. Policiais da ROCAM encontraram 300 quilos de drogas enterrados no quintal de uma casa, de uma chácara, no Tarumã, Zona Oeste. Dois colombianos foram presos. A repórter Priscila Gama tem as informações. É isso mesmo. Os dois colombianos não tiveram os nomes divulgados pela polícia, mas os policiais chegaram até o local por meio de uma denúncia anônima, uma casa que fica aqui no Tarumã, na zona oeste da capital, onde funcionava uma espécie de quartel general do tráfico de drogas que abastece aqui a área. Eles fizeram uma revista no local na noite desta terça-feira e no quintal encontraram 300 quilos de maconha do tipo skunk enterrados, além de 12 mil reais com a dupla e uma arma calibre .45. Os detalhes deste caso a polícia deve falar logo mais em coletiva imprensa aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. E vale lembrar também que com essa apreensão, somando aí as últimas três apreensões da Polícia Federal e da Polícia Civil, são cerca de duas toneladas de drogas que são retiradas aí de circulação aqui na capital. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Priscila. Trio suspeito de assalto a ônibus é preso na Cidade Nova, Zona Norte. E Polícia Federal apreende 10 quilos de drogas no aeroporto Eduardo Gomes. Vamos ao nosso resumo de notícias. Nessa terça-feira, a Polícia Federal interceptou, depois de uma denúncia anônima, uma mala com 10 quilos de drogas do tipo skunk no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O entorpecente foi despachado e tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. O responsável pela mala conseguiu fugir antes da abordagem policial. Hildson da Costa e Humberto Heleno A100 foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. No início da noite desta terça-feira, acusados de roubo a um ônibus da linha 446 na Cidade Nova, Zona Norte. O trio foi localizado por policiais militares depois de uma ligação ao Disque Denúncia. Com eles, foram encontrados seis aparelhos celulares, três relógios de pulso, uma arma calibre .38 com quatro munições intactas e duas deflagradas. A dupla foi autuada por roubo e o adolescente encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O ex-presidiário Jefferson Fonseca da Silva foi assassinado com quatro tiros em frente à esposa dele na noite desta terça-feira, no Nova Floresta, Zona Leste. De acordo com a esposa da vítima, o casal caminhava pela rua quando foi abordado por dois homens em uma moto, que, ao reconhecer Jefferson, chegaram atirando. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Inaugurado há 12 anos, o Terminal Pesqueiro de Manaus não atende a demanda da capital. Os pescadores reclamam dos prejuízos. Só para ter uma ideia, de acordo com a Fepesca, 5 mil quilos de peixes são desperdiçados por dia. Na entrada do terminal é possível perceber a falta de manutenção. O forro de um dos prédios está caindo. O terminal começou a ser construído em 2006. A ideia era usar câmaras frigoríficas para armazenar o pescado excedente que chega à capital. O local nunca operou completamente e a situação de armazenagem só piorou. O desperdício chega a 5 toneladas de peixe por dia. Nessa época, época da falta, é que tinha que armazenar o peixe aí, mas não tem as máquinas. Fizeram só o ponto e daí. A obra do Terminal Pesqueiro foi embargada em 2014 por uma indefinição sobre a posse do terreno, que hoje está tomado pelo mato e pelo lixo trazido pelo rio. O ideal era tirar aquela estrutura ali e botar no local mais apropriado para poder fazer carga e descarga e desafogar também o centro da cidade de Manaus. Mais de 19 milhões de reais já foram gastos na construção do terminal. Mas hoje, apenas a balsa é utilizada pelos pescadores para atracar as embarcações e distribuir os peixes que abastecem as feiras e supermercados aqui da capital. Tem uma grande perda no período da grande produção. Hoje estamos estimando em torno de 10% até 15%, chegando até 17% quando dá a alta da grande produção. O que isso precisa? Nós investimos em tecnologia no sentido de que a gente possa absorver a grande produção. Aqui tem um centro de estoque regulador não só para o comércio local, mas o comércio nacional. Atualmente, o local é administrado pelo Ministério da Agricultura, mas a Fepesca briga em Brasília para conseguir a gerência do terminal. Abandono. Prédios históricos do centro da capital estão em ruínas. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas sugere o cumprimento da legislação. Uma volta pelo centro da cidade podemos ver lugares bonitos, como o Teatro Amazonas, o Palácio Rio Negro, prédios históricos. Nos deparamos com alguns que se remetem ao tempo áureo da borracha, período de grandes transformações culturais e sociais para a cidade, entre 1879 e 1912. Esse aqui era o Cine Eden, o famoso Veneza, construído em 1973, desativado há muito tempo. Assistia muito aqui, era muito bom, muito divertido. Eu vinha com minha mãe assistir filmes bons aí, filmes espanhóis, mexicanos, que minha mãe gostava, né? E hoje está abandonado. E hoje está abandonado aí, não serve para nada, só para criar rato, né? E barata. Os 344 anos de um passado luxuoso ao estilo europeu não podem ser representados por todos os casarões da época. Alguns se encontram em ruínas há décadas. A Santa Casa de Misericórdia de Manaus completou efetivamente seus 119 anos. Desde que foi criado, o primitivo Hospital de Caridade, em 1853, funcionou neste prédio alugado pela província na época. A Santa Casa fechou as portas após grave crise financeira da época. O hospital particular chegou a contar com recursos do governo do Estado. A Santa Casa de Misericórdia foi construída no ano de 1880, um prédio centenário localizado bem no centro histórico de Manaus, fechada há 12 anos. E aqui dentro o que se vê é o mais completo abandono. Um levantamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas mostra que existem 160 imóveis abandonados no centro, referente a prédios de patrimônio histórico, não considerado lotes vazios. Segundo o IBGE, na área central de Manaus existem apenas 33 mil habitantes. Conforme profissionais, a área tem a melhor infraestrutura da cidade e uma demanda mínima habitacional. A capacidade de ocupação é de 200 mil pessoas. Isso se os imóveis fossem ocupados. Para tornar esses lugares habitados, o Conselho sugere cumprimento de lei. Tudo que nós precisamos é que a lei seja cumprida. A lei seja cumprida. Nós temos o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei, já que tem mais de 10 anos, que permite o poder público municipal aplicar sobre os imóveis ociosos o IPTU progressivo no tempo. Isso é, apertando no IPTU, aumentando o IPTU sobre os imóveis não utilizados, porque todo imóvel, segundo o conceito do Estatuto da Cidade, todo imóvel urbano precisa ter uma finalidade social. O abandono deixa a sociedade constrangida. Falta de cuidado do poder público mesmo. Por exemplo, aqui, isso aqui está entregue às baratas. Desculpe a expressão, mas isso aqui está entregue às baratas. E outros também, né? Falta de respeito com o povo de Manaus, com o amazonense, outros que vivem por aqui. E falta de vergonha dos políticos, né? Porque só penso no seu próprio umbigo. Não penso num monumento desse que poderia favorecer a comunidade, as pessoas que moram aqui. E eu não tenho mais nem nada o que falar, porque é sem palavras. E vamos ao esporte. O Barrezão está de volta. E ontem, na primeira rodada do campeonato amazonense, os times do Fast e Pendarol se enfrentaram no Carlos Amite. A torcida foi pequena, como era esperado. E o pior é que os torcedores se decepcionaram com o primeiro tempo. Fraco. Muito fraco. Muito fraco. Acho que também é começo de temporada, né? Tem que relevar isso. Já no início do jogo, o Penharol saiu com a bola, foi para cima no estilo um contra onze. Isso aí. Resultado? O Fast retomou a posse de bola. Foi uma primeira etapa de muita luta em campo e pouco de futebol. O Penharol chegou em dois ataques, neste chute de longe e depois em jogada individual pelo lado esquerdo. O Fast poderia ter inaugurado o placar neste cruzamento, na medida para Dinamite, que desperdiçou. Até ali, o favorito Fast não passava de favorito. No segundo tempo, os dois times melhoraram, mas o rolo compressor atacou mais. Charles quase marcou. Eduncanutama, cara nova na segunda etapa, também quase fez. Nesta falta, a bola foi parar na trave. A pressão surtiu efeito no último lance da partida. Fábio Gomes, que também tinha entrado no segundo tempo, usou a cabeça ao escorar este escanteio e saiu para o abraço. Fico feliz, né? Feliz em que a nossa equipe tenha conseguido o objetivo. O professor teve a leitura de jogo aí no finalzinho. Tentou essa situação aí e graças a Deus deu certo. Nós encontramos uma equipe fechada no jogo. Quando nós optamos pela entrada do Fábio, foi que o jogo não tinha como mais você tocar a bola. Nós precisamos de uma bola, principalmente de uma bola aérea. e ela aconteceu no último minuto. Com a vitória, o Farty, que tinha vencido o torneio início na semana passada, somou os primeiros três pontos na competição, rumo ao bicampeonato do Amazonense. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já. A gente se vê já.